Esquecimento do non, simônia do mesmo non, nosso carvalesco Gaio Rodrigues, nosso Jesus Carval, Pá Gaúcho, minhas paianas feridas, velha guarda, nação ea boa judênica, minha bateria, mestre novo, gostaria de fazer um pedido a todos os componentes da escola, a todos os segmentos, a todos os compositores, a todos os concorrentes, independente de estuda de samba nesse momento. Eu gostaria que todos nós fizessem uma homenagem nesse momento a uma pessoa muito especial, muito importante para todos nós da escola, para todos os segmentos, para todos os sambas que estão escutando, para todos eles. Porque talvez ela seja a maior responsável por essa festa acontecendo. Que hoje é dia do aniversário de Dona Helena, mãe de Zezé de Camargo e Luciano. Parabéns pra você nessa data Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data Muitas felicidades Muitos anos Que Zezé de Camargo Mas que nunca é preciso Mas que nunca é preciso Cantar Vamos lá, joga a mão geral E vem comigo Imperatriz Meu querido A Cuxilio Silva Muitas felicidades Nossa parceria Nossa parceria Preparar o seu coração Canta Muitas felicidades Canta Muitas felicidades 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 Ainda mais! O que é o meu filho para o seu? O que ela está indo? Seus amigos? Sufibre! Fábio, Fábio! Ainda mais! Fábio, 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 Fábio! É o amor, é a imperatriz Viva de me ar, não tem chance a seguir Não me não deixei, não me lembro A morte de mim É o amor, é a imperatriz Viva de me ar, não tem chance a seguir Não me não deixei, não me lembro Mas pode ser que o meu coração O meu coração Sempre no céu da vida Tiramos uma dor da fé Amanhã eu morrer O meu coração é o meu coração E tem que desvazido a paz feliz Viva de me ar, não tem chance a seguir E não me lembro Não me lembro Não me lembro O meu coração é o meu coração Não me lembro Não me lembro Porque é de esperança Viva de me ar, não tem chance a seguir Conexão de estreias,pipe. Em toda a série do mundo, me acorrou. Milagro de livros, filhos só vêm da Cähne, P karşيرas de campo, a inglês do mundo deve adienattan. Em toda a série douses, os tallestes' morreram vão R saturated nos carros, e grita-los de cantos, Fングra pagada nas tonalas e transição. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é? E o chão do rumo na sua cidade E o conhece a rar A luz da mesma grande O chão do rumo na sua cidade E o conhece a rar 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 Tá, fogo morado, tá Já é que se dá segundo Mãe de cabeça que me mata Tá, technologia, não tem uniform Nerassu Passantandim Augaan, augaan João de cabeça, liberar, se Já é que se quer acabar Cual desde astora Cumpri de cabeça, acarima, vamos Toca a vida em vez Minha amada novo, temos Já é um coração que tem A CIDADE NO BRASIL